Em vez de me apontar o dedo, devia me estender a mão Ninguém pode tirar da cabeça o que não sai do coração Por que não para? Esquece esse orgulho, faz as suas malas Escuta o nosso amor e volta aqui pra casa Deixa de ser tão dura comigo Pra eu não me acabar no seu castigo Bebendo pra esquecer, sofrendo sem chorar Vivendo por viver, te amando sem poder te amar Jogando pra perder, querendo te ganhar No mundo sem você sou passarinho sem voar Bebendo pra esquecer, sofrendo sem chorar Vivendo por viver, te amando sem poder te amar Jogando pra perder, querendo te ganhar No mundo sem você sou passarinho sem voar Em vez de me apontar o dedo, devia me estender a mão Ninguém pode tirar da cabeça o que não sai do coração Porque não para, esquece esse orgulho Faz as suas malas, que não para, esquece esse orgulho Vivendo por viver, te amando sem poder te amar Jogando pra esquecer, sofrendo sem poder te amar Ai como eu amo essa minha cidadezinha Papai e mamãe morando lá na fazendinha O meu avô cavalgando no pátio O meu avô cavalgando no pátio Sim, senhor, sim, senhor Fazer amor na rede, armada na varanda Na madrugada fria, revirando o cobertor Pode ter vida, sim, outro lugar Mas não vai ser igual ao meu interior Alô, meu coéco, Julio Ribeiro É pra tocar nos paredões Ai como eu amo essa minha cidadezinha Papai e mamãe morando lá na fazendinha O meu avô cavalgando no pátio A boiânia e tangendo As vaquinhas pro curral Sou o vaqueiro mais feliz do mundo Vou viver desde menino na minha terra natal Passarinho, cantador e um vaqueiro de nascença Nunca vão se encontrar longe do seu interior Toma banho e caixoeira, monta no meu cavalo Correr nas vaquejadas, ser vaqueiro, sim, senhor Fazer amor na rede, armada na varanda Na madrugada fria, revirando o cobertor Pode ter vida, sim, outro lugar Mas não vai ser igual ao meu interior Toma banho e caixoeira, monta no meu cavalo Correr nas vaquejadas, ser vaqueiro, sim, senhor Fazer amor na rede, armada na varanda Na madrugada fria, revirando o cobertor Pode ter vida, sim, outro lugar Mas não vai ser igual ao meu interior Mas não vai ser igual ao meu interior Mas não vai ser igual ao meu interior Já gostei de alguém que nunca me quis E quando outro alguém quis me dar amor Sem essa mulher eu não sou feliz Vivendo distante, sou um sofredor Você pode amar quem você quiser Só eu não consigo amar a mais ninguém Eu só tenho amor pra você, mulher Estou esperando por você, meu bem Te daria tudo pra você voltar Porque sem você eu não sei viver Sem o seu amor eu não sei amar Eu não tenho vidas longe de você Hoje a minha vida não tá mais vivendo Distante de ti é difícil pra mim Se você voltar pra me dar amor O meu sofrimento pode chegar ao fim Sentindo tristezas no meu coração Hoje estou sofrendo, foi ela quem quis Ela é a culpada da minha paixão Fui ao lado dela que eu fui feliz Eu não tenho culpa de te amar tanto E senti paixão por quem não me quer Somente por ela eu derramei prantos Meus olhos não olham pra outra mulher É a Rei, o incelo e o Claudio Nogomes Sucesso do poeta Rinaldo Frey Já gostei de alguém que nunca me quis E quando outro alguém quis me dar amor Sem essa mulher eu não sou feliz Vivendo distante sou um sofredor Você pode amar quem você quiser Só eu não consigo amar a mais ninguém Eu só tenho amor pra você, mulher Estou esperando por você, meu bem Te daria tudo pra você voltar Porque sem você eu não sei viver Sem o seu amor eu não sei amar Eu não tenho vida longe de você Hoje a minha vida não tá mais vivendo Distante de ti é difícil pra mim Se você voltar pra me dar amor O meu sofrimento pode chegar ao fim Sentindo tristezas no meu coração Hoje estou sofrendo, foi ela quem quis Ela é a culpada da minha paixão Fui ao lado dela que eu fui feliz Eu não tenho culpa de te amar tanto E senti paixão por quem não me quer Somente por ela eu derramei prantos Meus olhos não olham pra outra mulher Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Nasci no meio do gago, saí pra estudar Agora estou formado, pro sertão eu vou voltar Eu fui pra capital estudar pra ser doutor Sou um doutor vaqueiro, vou voltar pro interior Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente No meu interior eu não troco por nada Lá tem pegas de boi, tem forró e vaquejada Nasci pra ser vaqueiro, estima a profissão Eu sou muito feliz morando lá no sertão Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Nasci no meio do gago, saí pra estudar Agora estou formado, pro sertão eu vou voltar Eu fui pra capital estudar pra ser doutor Sou um doutor vaqueiro, vou voltar pro interior Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente O meu interior eu não troco por nada Lá tem pegas de boi, tem forró e vaquejada Nasci pra ser vaqueiro, estima a profissão Eu sou muito feliz morando lá no sertão Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente Eu sou vaqueiro, vaqueiro diferente Agora eu vou falar, sou vaqueiro inteligente É arreio e serve Claudiano Gomes Sucesso do poeta Rinaldo Freire É pra tocar nos paredões E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Um gole a mais Me embriaguei Hoje briguei Com meu amor Fiquei largado Estou sozinho Sem os carinhos Sem os carinhos De quem tanto amei Um gole a mais Me embriaguei Eu já não sei Pra onde vou É madrugada Estou sozinho E o meu destino Agora é bebê E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Um gole a mais Me embriaguei Hoje briguei Com meu amor Fiquei largado Estou sozinho Sem os carinhos De quem tanto amei Um gole a mais Me embriaguei Eu já não sei Pra onde vou É madrugada Estou sozinho E o meu destino Agora é bebê E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Outra noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Alô Jurandia Guia Aquele abraço Irmão Alô Greg Rocha É a Rei Ela é a Rainha Das aquejadas Do meu sertão Eu derrubo o boi E ela Meu coração Eu sou vaqueiro Apaixonado Por mulher E boi no chão Morena linda Que ganhou meu coração Olha faceiro Com malícia e sedução Eu tô de um jeito Que não dá pra disfarçar Já percebi Que nasci pra te amar Pra te amar Pra te querer Pra te amar Amar você Amar você É meu prazer E te amar Me faz viver Alô Adriano Alencar Alô Aurélio Bota pra tocar nos paredões Meu irmão É a Rei Estela e Claudiano Bronze Ela é uma morena Que por onde passa Chama atenção Ela é a Rainha Das aquejadas Do meu sertão Eu derrubo o boi E ela Meu coração Eu sou vaqueiro Apaixonado Por mulher E boi no chão Morena linda Que ganhou meu coração Olha faceiro Com malícia e sedução Eu tô de um jeito Que não dá pra disfarçar Já percebi Que nasci pra te amar Pra te amar Pra te querer Pra te amar Amar você Amar você É meu prazer E te amar Me faz viver Pra te amar Pra te querer Pra te amar Amar você Amar você É meu prazer E te amar Me faz viver Eu quero ver o sol brilhar Só pra te bronzear Amor fica linda Só pra mim Quando a noite chegar Eu quero namorar Com você Passeando no jardim Curtindo as estrelas E o brilho da lua Vou te beijar na boca E te dar meu calor Quero te ouvir dizer Amor eu sou só tua Juro eu vou contigo Aonde for Eu quero o céu Eu quero o mar Eu quero estar onde você está Quero sorrir Viver o amor Quero provar do mel Que tem o teu sabor Eu quero o céu Eu quero o mar Eu quero estar onde você está Quero sorrir Viver o amor Quero provar do mel Que tem o teu sabor Eu quero ver o sol brilhar Só pra te bronzear Amor fica linda Só pra mim Quando a noite chegar Eu quero namorar Com você Passeando no jardim Curtindo as estrelas E o brilho da lua Vou te beijar na boca E te dar meu calor Quero te ouvir dizer Amor eu sou só tua Juro eu vou contigo Aonde for Eu quero o céu Eu quero o mar Eu quero estar onde você está Quero sorrir Viver o amor Quero provar do mel Que tem o teu sabor Eu quero o céu Eu quero o mar Eu quero estar onde você está Quero sorrir Viver o amor Quero provar do mel Que tem o teu sabor Eu quero o céu Eu quero o mar Eu quero estar onde você está Quero sorrir Viver o amor Quero provar do mel Que tem o teu sabor Eu quero o céu Eu quero o mar Eu quero estar onde você está Quero sorrir, viver o amor Quero provar do mel que tem o teu sabor Alô meu poeta João Ribeiro, é sucesso, meu irmão Eu sou menino do interior Nascido no mato, criado em fazenda Correndo atrás do gado no meio da capoeira No mês de São João, cantando moda na fogueira Mas papai e mamãe pensou minha vida diferente Disseram, filho, você tem que ser doutor Fui pra cidade estudar e me formei Depois dos anos quando o estudo acabou Um diploma na mão era tudo que eu tinha Eu dei o orgulho que o senhor queria Pai, eu fiz a sua vontade Agora deixem eu fazer a minha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Alô meu poeta João Ribeiro, é a rei, vincela e claudiano Gomes, sucesso! Eu sou menino do interior Nascido no mato, criado em fazenda Correndo atrás do gado no meio da capoeira No meio de São João, cantando moda na fogueira Mas papai e mamãe pensou minha vida diferente Disseram, filho, você tem que ser doutor Fui pra cidade estudar e me formei Depois dos anos quando o estudo acabou Um diploma na mão era tudo que eu tinha Eu dei o orgulho que o senhor queria Pai, eu fiz a sua vontade Agora deixem eu fazer a minha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Mãe, pai, eu vou voltar pro interior Eu não nasci pra essa vida de doutor Sou mais feliz vivendo lá na minha terrinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Pegando boi, amando a minha vaquerinha Essa menina só me faz sofrer Meu coração já está congelado Com amarguras e engravidões Sem ter você aqui do meu lado Não faz assim comigo não Sou seu amor, sua paixão Amar como eu te amo, ninguém não vai te amar Paixão igual a minha você não vai encontrar Porque esse vaqueiro que te ama, te quer bem Se entregues para mim que te leva o carro além Meu bem querer, minha paixão Vou conquistar seu coração Essa menina só me faz sofrer Meu coração já está congelado Com amarguras e engravidão Com amarguras e engravidões Sem ter você aqui do meu lado Não faz assim comigo não Sou seu amor, sua paixão Amar como eu te amo, ninguém não vai te amar Paixão igual a minha você não vai encontrar Porque esse vaqueiro que te ama, te quer bem Se entregues para mim que te leva o carro além Amar como eu te amo, ninguém não vai te amar Paixão igual a minha você não vai encontrar Porque esse vaqueiro que te ama, te quer bem Se entregues para mim que te leva o carro além Meu bem querer, minha paixão Vou conquistar seu coração Eu te amo, meu bem querer, minha paixão 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 Eu te amo, minha paixão Eu te amo, meu bem querer, minha paixão É a Rei e o Iceli Claudião Gomes pra tocar nos faredões Sou bom vaqueiro, nasci pra lutar com gado Sou destimido, zelo a tenda do patrão Sou da cacimba, do açude, do barreiro, do folclore brasileiro, das corridas de morão Desde pequeno sonhava em ser vaqueiro pra pegar boi madingueiro nas catingas do sertão Em meu cavalo corri muito boi ligeiro, do cerrado ao tabuleiro peguei muito barbatão Sou conhecido, pioneiro do gado, vai meu abraço apertado pra os vaqueiros do gibão Meus companheiros que vivem nas aqueijadas, dando queda na boiadas, além bem seu alazão Esta canção foi feita com muito amor, agradeço ao Criador pela santa inspiração Sou nordestino, sou poeta, cancioneiro, sou vaqueiro e brasileiro e honro nossa tradição É o, é o, sou vaqueiro nordestino, sou poeta, cantador É o, é o, sou vaqueiro nordestino, meu sonho desrealizou Sou bom vaqueiro, nasci pra lutar com gado, sou destimido, zéu a tenda do patrão Sou da cacimba, do açude, do barreiro, do folclore brasileiro, das corridas de morão Desde pequeno sonhava em ser vaqueiro, pra pegar boi mandingueiro nas caatingas do sertão Em meu cavalo corri muito boi ligeiro, do cerrado ao tabuleiro, peguei muito barbatão Sou conhecido, pioneiro do gado, vai meu abraço apertado pra os vaqueiros do gibão Meus companheiros que vivem nas aqueijadas, dando queda na boiadas, além bem seu alazão Esta canção foi feita com muito amor, agradeço ao criador pela santa inspiração Sou nordestino, sou poeta, cancioneiro, sou vaqueiro e brasileiro e honro nossa tradição É o, é o, sou vaqueiro nordestino, sou poeta, cantador É o, é o, sou vaqueiro nordestino, meu sonho desrealizou Alô, Rafinha, gravações, Diego, divulgações, bota pra tocar nos paredões Sou menino do mato, vaqueiro testado Eu fui criado aqui no meio do gado, quem tem sorte sou eu, sou abençoado Leibigo com franqueza, sou privilegiado Acordo cedinho, vou cantar dos pássaros e essa melodia é meu despertador Já tomo café, cavalo selado, cavalo na pintura do meu criador O vento no rosto, traz o cheiro do mato, é tanta beleza, fico admirado Agradeço a Deus, por tanta riqueza, me deixou essa herança que é a natureza Sou menino do mato, vaqueiro testado Eu fui criado aqui no meio do gado, quem tem sorte sou eu, sou abençoado Leibigo com franqueza, sou privilegiado Sou menino do mato, vaqueiro testado Eu fui criado aqui no meio do gado, quem tem sorte sou eu, sou abençoado Leibigo com franqueza, sou privilegiado Acordo cedinho, vou cantar dos pássaros e essa melodia é meu despertador Já tomo café, cavalo selado, cavalo na pintura do meu criador O vento no rosto, traz o cheiro do mato, é tanta beleza, fico admirado Agradeço a Deus, por tanta riqueza, me deixou essa herança que é a natureza Sou menino do mato, vaqueiro testado Eu fui criado aqui no meio do gado, quem tem sorte sou eu, sou abençoado Leibigo com franqueza, sou privilegiado Sou menino do mato, vaqueiro testado Eu fui criado aqui no meio do gado, quem tem sorte sou eu, sou abençoado Leibigo com franqueza, sou privilegiado Alô Amanda Pinheiro, Jailson Forrozeiro, essa é sucesso Todo mundo quer, agora me veja só porque eu tô na moda Querem vir me copiar, vou logo avisando que eu venho do sertão Se quer ser como um vaqueiro, vai derrubar boi no chão Vaqueiro sempre acorda com o cantado galo Tira o leite da vaca e bota a cela no cavalo A vida no sertão não é pra qualquer um Tem que ter sangue no olho, como diz o matuto Agora estou presente nos paredões As letras que é mais tocado, o vaqueiro tá no refrão Tem muito sapato, trocado por budina Tão querendo entrar na moda do matuto da fazenda E-e-e-oh, vaqueiro estourou Quem tá na mídia é o matuto aboiador E-e-e-e-oh, me respeita seu menino Lá no mato eu sou doutor E-e-e-oh, vaqueiro estourou Quem tá na mídia é o matuto aboiador E-e-e-e-oh, me respeita seu menino Lá no mato eu sou doutor Todo mundo quer agora me invejar Só porque eu tô na moda, querem vir me copiar Vou logo avisando que venho do sertão Se quer ser como um vaqueiro, vai derrubar boi no chão Vaqueiro sempre acorda com o cantado galo Tira o leite da vaca e bota a cela no cavalo A vida no sertão não é pra qualquer um Tem que ter sangue no olho, como diz o matuto Agora estou presente nos paredões As letras que é mais tocado, o vaqueiro tá no refrão Tem muito sapato, trocado por bobina Tão querendo entrar na moda, no matuto da fazenda E-e-e-oh, vaqueiro estourou Quem tá na mídia é o matuto aboiador E-e-e-e-oh, me respeita seu menino Lá no mato eu sou doutor E-e-e-oh, vaqueiro estourou Quem tá na mídia é o matuto aboiador E-e-e-oh, me respeita seu menino Lá no mato eu sou doutor Pra cima, meu irmão É a Reino e Sane Claudiano Nomes Lá no mato eu sou doutor Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada É a Reino e Sane Claudiano Nomes Eu tenho chequeando chique, dou um choque Quando vejo uma galega arrumada Eu dou derramo de uísque de cerveja Sobra na mesa carne boi assada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Na vaquejada pra corrida de morão Eu levo o paredão e convido a mulherada Ô coisa boa, essa vida de solteiro Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pode ser ruiva, morena ou galega Eu digo, chega, quanto mais mulher melhor Ando arrumado, sou bonito e carinhoso Faz gostoso e gosto de dançar forró Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Alô, Nico Batista, aquele abraço, meu irmão Eu tenho um cheque, ando um cheque e dou um choque Quando vejo uma galega arrumada Eu dou derramo de uísque e de cerveja Sobra na mesa, carne de boi assada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Na vaquejada, pra corrida de morão Eu levo o paredão e convido a mulherada Ô coisa boa é essa vida de solteiro Vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada Pode ser ruiva, morena ou galega Eu digo, chega, quanto mais mulher, melhor Ando arrumado, sou bonito e carinhoso Faço gostoso e gosto de dançar forró Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Até vovô diz, eu vou pra vaquejada Whisky, Red Bull e uma galega arrumada Eu vou beber, gastar dinheiro que eu morro e não levo nada É a Rei e o Insane Claudiano Gomes No suamusica.com É a Rei e o Insane Claudiano Gomes, pra cima meu irmão Comprei muita cerveja, aluguei um paredão Peguei duzentos mil emprestado com padrão Hoje eu tô no clima, tá tudo preparado Vamos tomar uma na festa do gado Whisky, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boas no meio da mulherada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água e eu quero me divertir Tome cana a noite inteira, tudo combinado Eu vou cair na bebedeira, na festa do gado Camaroto das meninas, sou as preparado Essa semana é só no clima da vaquejada Eu vou, eu vou, pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem vaquejada Me acompanha que eu já vou Eu vou, eu vou, pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem vaquejada Me acompanha que eu já vou Alô, Gilmorão, aquele abraço Alô, moza de Gomes, currajo Volta pra tocar nos paredões Comprei muita cerveja, aluguei um paredão Peguei duzentos mil emprestado com padrão Hoje eu tô no clima, tá tudo preparado Vamos tomar uma na festa do gado Whisky, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boas no meio da mulherada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água e eu quero me divertir Tome cana a noite inteira Luto combinado, eu vou cair na bebedeira Na festa do gado, camarota, as meninas Só as preparada, essa semana é só no clima Tá vaquejada Eu vou, eu vou, pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem vaquejada Me acompanha que eu já vou Eu vou, eu vou, pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada Me acompanha que eu já vou É a rei do céu e clave, eu vou A rei do céu A rei do céu A rei do céu e clave, eu vou, eu vou, eu vou